Vamos lá, você vai ser contra, né? Eu já vi alguns personagens ali que estão em vários protestos. Personagens repetidos. Arthur, abre o áudio dele, abre o áudio dele. Pode falar, Arthur. Teu nome? Roberto Pereira de Lima. Tua profissão? Agente administrativo. Qual o número do projeto de lei que vai ser apreciado hoje? É o projeto Pesca e o projeto Zero. Qual o número do projeto? Eu não sei o número, eu vim aqui defender o projeto Zero. O senhor está defendendo o projeto, o senhor não sabe nem o número, está escrito na sua camiseta, 1.363. Está aqui o projeto. O senhor defende algo, o senhor não sabe nem o número? Não, eu vim defender porque é o melhor para o Mato Grosso. O que é o melhor para o Mato Grosso? É o projeto Zero, ficar cinco anos, porque nós estamos acabando os preços no rio Cuiabá e nos outros rios nas bacias. Mas e como que fica a situação daqueles profissionais que dependem da pesca? Eles vão ter um salário justo. O senhor conseguiria viver com um salário mínimo? Veve sim. O senhor recebe quanto? O seu aposentado veve, eu ganho bem mais ou menos. O senhor trabalha onde? Eu sou funcionário público. Eu acho que respondemos. Obrigado, viu? É isso aí. Volto com você, Pop. É isso aí, Arthur. Arthur, você é massa. Você entendeu bem. Então, assim, o que é? Deixa aberto ali, vamos ver quem está falando aqui para o Arthur. O que ele está falando para o Arthur? Essa é uma imagem ao vivo, da Assembleia. De quem... Aí, Arthur, deixa o áudio dele. Deixa o áudio. Pode deixar o Arthur sim. Então, garanta o que você fala. Mas não seja homem. Eu estou falando no meu olhador. Faz o seu trabalho que eu faço mesmo. Faz o seu trabalho que eu faço mesmo. São moleque, Arthur. Arthur. Óbvio, eles vão para cima do Arthur, po. Os caras vão para cima do Arthur e está certo que fala assim, po. Arthur, fala que eu sou o cara. Não, espera aí. Você está me ofendendo. Eu não estou te ofendendo. Você está me ofendendo. Eu não estou te ofendendo. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Não, não, Arthur. Eu vou te representar. Você é homem, você confirma? Não, eu não confirmo. Então, você não confirma, rapaz. O Arthur está trabalhando, rapaz. O Arthur está trabalhando. Toma cuidado com o que você fala. Porque eu tenho muito cuidado e responsável no que eu falo. Se me procure. Isso aí. Então, tem. Toma cuidado. Seja homem. Então, respeite mais o filme. Não, eu, eu, eu. Repita, telespectador. Deixa o áudio. Eu quero ver sim. Deixa o áudio. Obrigado.